E olha, gente, em Rio Largo, outro caso chamou muita atenção. Um homem foi agredido até a morte por quatro pessoas. Três seriam menores, viu? O delegado Igor Diego falou mais sobre esse outro caso de violência extrema. Vamos ver. A vítima estava bebendo com quatro pessoas conhecidas e em uma determinada hora, já da manhã de hoje, da madrugada para a manhã de hoje, a vítima resolveu ir embora para casa que morava próximo. E quando a vítima já estava em casa, quatro indivíduos que estavam bebendo com ele chegaram até a casa dele e começaram a procurá-lo para agredi-lo. E diante dessa situação, ele conseguiu se esconder por um tempo, mas os indivíduos conseguiram encontrá-lo no quintal escondido e aí começaram a agredi-lo com socos, pontapés, com enxada, com uma pá e também com pauladas. E quando ele já estava correndo, isso já fora de casa, para tentar sair dessas agressões, os indivíduos conseguiram derrubá-lo e agredi-lo até a morte. Nós já identificamos que dos quatro indivíduos, três são menores de idade e nós estamos trabalhando para prendê-los ainda no dia de hoje. Delegado, a polícia já tem informações da motivação, o conteúdo teor da briga que motivou toda essa agressão? Bem, o que nós sabemos é que houve uma discussão entre eles, não sabemos ainda a razão dessa discussão, mas diante dessa situação, a vítima resolveu ir para casa. E quando já estava em casa, os indivíduos chegaram mandando que a vítima saísse. Como a vítima não saiu, preferiu se esconder, os indivíduos passaram lá um tempo procurando até que encontraram e praticaram esse crime. Obrigada. Obrigada.